Vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorre-nos sem demora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Consideração 2.2 Tudo se acaba com a morte Achando-se Felipe II, rei da Espanha, próximo da morte, mandou vir seu filho, a sua presença, e atirando o manto real que o cobria, mostrou-lhe o peito, já roído de vermes, e lhe disse, em seguida, Príncipe, vede como se morre, e como se acabam todas as grandezas deste mundo, bem disse Teodoreto, a morte não teme nem as riquezas, nem as escolas, nem as púrpura, E assim como os vassalos, como os príncipes, a podridão se segue, e o pus escoa-se Assim, todo aquele que morre, ainda que seja príncipe, nada leva consigo ao túmulo Toda a sua glória, acaba no leito mortuário, onde expira Em morrendo, nada levará consigo, nem a sua opulência descerá com ele Salmo, capítulo 48, versículo 18 Narra Santo Antônio que, na morte de Alexandre Magno, exclamara certo filósofo Aqui está, aquele que ontem calcava a terra aos pés, e hoje é pela terra oprimida Ontem, toda a terra não lhe bastava, hoje, basta-lhe sete palmas Ontem, conduzi exércitos pelo mundo, hoje, é conduzido por poucos coveiros que o levam à cova Mas, escutemos antes de tudo, aquilo que disse Deus Por que se ensoberbece a terra e a cinza? Homem, não vês que é pó e cinza? De que te orgulhas? Para que serve gastar teus pensamentos e teus anos para fazer-te grande neste mundo? Virá morte, e então findará todas as suas grandezas e todos os teus projetos Qual preferível foi a morte de São Paulo Eremita, o qual viveu sessenta anos em uma gruta? A de Nero, imperador de Roma Quanto mais feliz a morte de São Félix, simples frade capuchino Do que a de Henrique, que passou sua vida entre as pompas reais, mas como inimigo de Deus É preciso refletir, portanto, que os santos, para alcançar morte semelhante Abandonaram tudo, pátrias, delícias e as esperanças que o mundo lhes oferecia E abraçaram vida pobre e menosprezada Sepultaram-se vivos nesta terra Para não serem sepultados mortos no inferno Como, porém, os mundanos, vivendo em pecados Prazeres terrenos e ocasiões perigosas Podem esperar morte feliz? Deus preveniu os pecadores Que na hora da morte O procurarão E não onde encontrar A razão Nos convence do mesmo Porque na hora da morte O mundano Se achará fraco de espírito Obscurecido E duro de coração Pelos maus hábitos Que contraiu As tentações Serão mais fortes Quem em vida se acostumou Quase sempre A ceder E a deixar-se vencer Como resistirá na morte? Seria necessário uma graça divina Mais poderosa Para lhe transformar o coração Mas esta graça Mas esta graça será Deus obrigado a dar? Será que ameleceu pela vida desordenada que levou? E no entanto Trata-se da sua desdita ou da felicidade eterna? Como é possível Como é possível Ao pensar nisso Que aquele que crê Nas verdades da fé Não renuncia a tudo Para entregar-se inteiramente a Deus Que nos julgará Segundo nossas obras? Afetos e súplicas Afetos e súplicas Ah Senhor E quantas noites eu Miserável Dormissem a vossa graça Ó Deus Em que estado miserável Se achava minha alma Vós A odiáveis E ela queria vosso ódio Estava já condenado ao inferno Só restava Que se executasse a sentença Mas vós, meu Deus Não deixou de aproximar-vos de mim E de convidar-me ao perdão Mas quem me assegurará Que agora já me havês perdoado? Terei de viver, meu Jesus Nesse receio Até que venhas me julgar Contudo A dor que sinto de vos ter ofendido O desejo que tenho de amar-vos E sobretudo vossa paixão Meu amado Redentor Dão-me a esperança De estar em vossa graça Arrependo-me de vos ter ofendido Ó sumo bem E amo-vos sobre todas as coisas A perder a vossa graça E viva Não quero a morte do ímpio Mas sim que se converta do seu mal proceder E viva Ezequiel 33, 11 Sim, meu Deus Sim, meu Deus Eu deixo tudo E a vós me converto A vós procuro A vós eu quero A vós eu amo Sobre todas as coisas Dai-me O vosso amor E nada mais vos peço Ó Maria Sois a minha esperança Obtende-me A santa perseverança Sois a minha esperança Sois a minha esperança A vida